Segura a calma, emoção Cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa, desistando na favela É foda, eu me apeguei nessa perversa Que passa, desistando na favela Na zentada nela Segura a calma, emoção Cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa, desistando na favela É foda, eu me apeguei nessa perversa Que passa, desistando na favela Na zentada nela Eu me apeguei nessa perversa Eu me apeguei nessa perversa Obrigado.